Fala, férias, vocês estão vivos? Quem fala é o professor Pedro Menos de Único, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Belém. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um vídeo, para mais um áudio, para mais um PET, um plano de estudos torturados ou doutorados do Governo do Estado de Minas Gerais. O PET 2 de 2021, o segundo trimestre, é do conteúdo de projeto de vida do primeiro, segundo, terceiro ano, dos orientados dois, da semana um, e o tema é Meu Plano de Estudo, da temática Meu Plano de Estudo, Objeto de Conhecimento e Organização Pessoal e Formação do Estudante Autodidata, na habilidade de elaborar um plano de estudo de acordo com os interesses e necessidades, os conteúdos relacionados aí, o planejamento do estudo como alicerce, do processo de aprendizagem, identificação de necessidade de aprendizagem, a interdisciplinaridade com todos os componentes curriculares, por desenvolver competências e habilidades cognitivas e socioemocionais fundamentais para a melhoria da aprendizagem e a incorporação na prática cotidiana do ato de estudar. Então, o tema é meu plano de estudo, o Olá Estudante, a elaboração de um plano de estudo é algo muito particular, de cada pessoa. Isso porque cada um aprende de uma forma, em um tempo diferente, e assim possui necessidades, objetivos únicos. Como a viagem de barco que a gente realiza, ou que a gente realizou nas aulas passadas, o porto no qual o barco vai chegar, pode ser o mesmo para todos, mas o caminho que irá percorrer pode ser diferente. Pensando nisso, nessa aula, nós iremos elaborar aí o nosso plano de estudo individual, que vai nos ajudar muito na organização do nosso estudo. Bora lá? Recapitulando, na aula anterior, a gente fez uma grande viagem de barco, que simbolizou a nossa travessia pelo mar dos estudos. Para fazer a viagem, a gente pensou nas nossas potencialidades, as nossas fragilidades de aprendizagem, representadas pelo guia prático. Os nossos objetivos e metas em relação a estudo foram iluminados pelo farol, que direciona as nossas ações. Mas não foi só isso. A viagem também contou com uma carta náutica, que representava o rumo que a gente iria seguir na nossa rotina de estudos. Uma viagem, tanto, não é mesmo? A partir das nossas reflexões na aula passada, nós iremos construir agora o nosso plano de estudos. Bora lá? As atividades? Chegou a hora de transpor o que a gente aprendeu na aula anterior, em que a gente fez a grande viagem de barco. Na nossa viagem, a gente pensou em uma direção a seguir, quais os obstáculos que podia encontrar no caminho. Também pensou sobre os nossos pontos fortes, que poderiam nos auxiliar nessa travessia. Bem, vamos aplicar esses conceitos em deboração do nosso plano de estudo. Mas o que é um plano de estudo? Bem, um plano de estudo é uma forma de organizar os assuntos, porque a gente precisa estudar de acordo com os nossos interesses, com as nossas necessidades. Assim, a gente planeja o nosso estudo e depois o executa. Para isso, a gente vai dar uma olhada aqui em alguns elementos do plano de estudo. O objetivo de estudo, que é o que a gente precisa aprender. As metas de estudo, onde a gente quer chegar. As prioridades de estudo, que você precisa aprender primeiro, que você tem mais dificuldade, que você precisa focar. E o horário e o tempo. Quanto tempo de cada conteúdo vai ser exigido? Quanto tempo cada conteúdo exige de estudo para que você foque ali e consiga tirar o melhor proveito e tirar as suas dúvidas. Esse índice ajuda a gente a elaborar o nosso plano de estudo. Você pode estar se perguntando aí, puxa, mas eu preciso pensar em tudo isso para estudar? Sim. Se você dedicar um tempo a essa fase de organizamento e reflexão sobre o seu estudo, você conseguirá se organizar melhor para atingir os seus objetivos. Então, tem um exemplo aqui do plano de estudo do estudante João. Objetivo de estudo, aprender geometria, a meta de estudo, fazer todos os exercícios de geometria da semana. As prioridades de estudo, disciplina e conteúdo. Exemplo, matemática, geometria, plana, paralelogramos, retângulos e quadrados, horário e tempo, das 18h às 20h, duas horas aí do estudo. É a fase do planejamento, que são os objetivos de estudo e as metas de estudo. É a fase da ação, que são as prioridades de estudo, quando você começa a implantar a disciplina, a estudar o conteúdo e a determinar um horário e tempo para você fazer isso. A gente percebeu que o João dividiu o seu plano em duas fases, a fase do planejamento e a fase da ação. Na fase do planejamento, você irá alencar os seus objetivos, suas metas. Na fase da ação, você coloca a mão na massa em prática e parte para a execução do seu plano. Seu objetivo na semana era aprender geometria e para isso, tinha como meta realizar todos os exercícios da semana. Dentro do assunto de geometria, o João tinha como prioridade estudo a geometria plana, mais especificamente os paralelogramos, retângulos e quadrados. Pensando em tudo isso, você chegou à conclusão de que ele conseguiria atingir a meta dele com duas horas de estudo por dia. Assim como o João, chegou a hora de você montar o seu plano de estudo. Para fazer esse exercício, tem a foca inicialmente em um componente curricular apenas. Registre seu tempo em seu caderno, seus objetivos de estudo, seus metas de estudo, suas prioridades de estudo, seu horário e tempo de acordo com a tabela. Objetivo de estudo, metas de estudo, prioridade de estudo e horário e tempo que você vai dedicar. Depois de elaborar o seu plano de estudo para um componente curricular, você pode começar a pensar também nos outros componentes, nos outros disciplinas, os conteúdos de acordo com as suas prioridades da semana. O plano de estudo te ajuda a estudar de forma mais organizada e assim você consegue aprender mais e melhor. Com o passar do tempo, você irá se organizar de forma natural para estudar e o seu plano de estudo será sempre um grande aliado da sua vida e da sua vida de estudos e preparação. orientações e para as outras aulas de estudos orientados 2. As aulas de estudos orientados 2 ocorrem em 4 tempos a cada semana. A partir de agora, essas aulas serão divididas em 2 momentos. Em primeiro momento, você vai ler, conhecer, realizar as atividades propostas do PET de estudos orientados 2 que sempre trazem novos conteúdos para aprimorar os seus estudos. Em segundo momento, você vai começar a colocar em prática os conceitos que conheceu aqui no PET. Ou seja, agora é mão na massa. Nas primeiras aulas do PET de estudos orientados 2, volume 1, no primeiro mês, você viu que o grande objetivo desse componente curricular é formar estudante autodidata, aquele que aprende sozinho, que estuda por si mesmo e não fica dependendo dos outros para poder buscar o seu conhecimento e se desenvolver. Você lembra disso? Pois bem, o estudante autodidata é aquele que consegue se organizar sozinho para estudar e sempre busca novos conhecimentos. Isso não significa que você não irá contar com a ajuda dos seus professores, mas sim que não irá esperar que eles solicitem que você estude. Você vai estudar por conta própria, vai buscar se desenvolver independentemente de qualquer outra pessoa. Então, no segundo momento da aula, de cada semana, você irá se organizar para estudar os assuntos de acordo com as suas necessidades. Não se esqueça de explicar tudo que você aprendeu até aqui sobre o estudo, mas não se preocupe, você sempre terá uma dica aqui nessa sessão sobre como você pode aproveitar bem esse momento. Ah, e para o momento de hoje, que tal aproveitar para cumprir a métrica do plano de estudo que você acabou de construir. Compartilhe com o seu professor de estudos orientados 2 e o seu plano de estudo da semana. Beleza? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham ajudado vocês na realização do PET. Hasta la vista, babies. Até a próxima.